Hoje nós vemos a questão do sequestro fora do Brasil. Lá na Palestina, na faixa de Gaza, um grupo terrorista, conhecido como Ramaz, há três meses invadiu os Estados Unidos, matou mais de 1.500 pessoas e pegou como refém quase 200 pessoas. E tem hoje mais de 100 dessas pessoas que são reféns. A maioria, mulheres e crianças. O terrorista, ele faz é covardia, o terrorista é covarde. E o que aconteceu no dia de ontem? Na Assembleia da ONU, foi votada uma moção para botar em libertação esses reféns. Adivinha como o Brasil do PT votou? O Brasil votou contra a libertação dos reféns. Eu hoje de manhã, quando vi a notícia, eu não acreditei. Eu comecei a ir atrás de outras fontes, para saber se era verdade aqui, que tinha tudo para ser metido. Mas, infelizmente, verdade. O Brasil votou contra a libertação dos reféns lá da faixa de Gaza. O grupo terrorista da Ramaz, que é o grupo que o PT defende, mantém essas pessoas reféns. Como, por exemplo, tem um grupo terrorista aqui na América do Sul, conhecido como FARF. Forças Armadas Demonstratas da Colômbia. Esse grupo, juntamente com o Lula e o Fidel Castro, fundou o Fórum de São Paulo em 1990. Esse pessoal que está no governo, não vinha aqui falar de polícia. Estou falando que ele fez a notícia de hoje de manhã. Não querem saber do próximo. Ele usa o próximo, o especial o mais pobre, para chegar ao poder, para depois se manter no poder. Se o cara é o pai dos pobres, se acabar com os pobres, ninguém vota mais nele. Ele interessa manter o povo pobre. Essa semana, por exemplo, ontem votou na Câmara, o Fletchon, taxação de importação daquele produto lá da China. A proposta é do PT, é do Lula. O que ele fez? A Tua da Esquerda fez. Botou na Lula de Esquerda fez, que nem eu aproveito. Ele não tem o mandato. Não sou deputado, não sou livre partido, não sou presidente de partido. Os caras sempre culpam terceiros pelas coartias que eles fazem. Ok? Então, não sou padre, não sou pastor, não estou pregando nada aqui. Estou falando uma passagem bíblica. Eu sou católico e entendo a Bíblia como uma caixa de ferramenta no ser humano. O que me elegeu presidente, em vez de parte, foi a passagem bíblica, que ninguém gosta. Tem coisa que é verdade e a verdade não libertará. A verdade dói. A verdade, muita gente não quer ouvi-la. Quer viver na penumbra, na sombra da mentira, que é muito mais fácil. Agora, a verdade liberta a gente. Um relacionamento, um casamento, fundamentado na verdade, vai durar a vida toda. Se for uma falsidade, uma mentira, não vai durar. A política é a mesma coisa. Para mim, seria muito mais fácil estar do outro lado. Para quem está do lado de cá. Só me achar no tempo todo. Acusado de fazer um montão de coisa errada, mas não posso nada. É baleia, é joia, é vacina. É móveis que teria sido roubados lá no Alvarado, que a empresa aparece. É carpas, eu assassinei carpas quando deixei o governo. É só isso, não faz nada. E a coisa é de corrupção. Me chamam de tudo, mas não me chamam de ladrão. Agora, quem quer fazer a coisa certa, não é fácil. É mais difícil. Porque muitas vezes o nosso povo gosta de ouvir com as mentirinhas doces. É igual dois jovens namorando, é pé intenso. Olha, a gente vai correr até debaixo da ponte. Eu vou te dar lua. Eu vou te dar picanha e cervejinha. Mas a realidade é outra. Completamente diferente. Por verdade, você vai longe. Você começa a selecionar seus amigos. Não aqueles oportunistas de um momento. Quando você está numa boa, achando o amigo de lá. Rouba uma aprovada, a galera vai todo embora. A fé que eu não vou, a fé que eu não vou. Obrigado pela participação de vocês. Uma segunda de palmas para vocês! Eu vou te dar picanha e cervejinha. 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 Obrigado.